Dá, dá só fácil. Vamos lá, vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, canal Estrela Alves. Pessoal, estou aqui com o seu Francisquinho, que já é um dos nossos personagens. E hoje ele vai aqui apresentar a vila dele, né seu Francisquinho? É, aqui é o nosso... Aqui é o meu dono do... É o sítio Olho d'Água. É o sítio Olho d'Água, né? Sítio Olho d'Água do São Gonçalo. Sítio Olho d'Água do São Gonçalo. Pessoal... Vamos estar vendo aí, para nós vermos em todo canto, as quatro faces da terra, né? Pessoal, eu estou aqui próximo aqui à casa de Dona Juracia. Acho que tem um quilômetro, não tem, seu Francisquinho? Tem, essa base ou mais. Que lá faz parte do sítio Olho d'Água, né? E aí a gente fala tanto no Olho d'Água, sítio Olho d'Água... Sítio Olho d'Água dá vontade de acabar vindo, né? Eu digo agora, vamos lá conhecer realmente onde deu a origem o nome do sítio Olho d'Água, né? Porque aqui é uma vila, né? Essa é uma vilinha aqui, é. Tudo família. Tudo família, né, seu Francisquinho? É, tudo é unido aqui, né? Pronto. Tá ali nosso amigo Ricardo, ali, ó. É isso aí. Pronto, vamos dar uma conhecidinha aqui na vilinha. Na vila que seu Francisquinho... E você mora também aqui do lado, né? Não, graças a Deus. É. Muito feliz aqui morando na turma. É isso aí. A maioria das casas aqui é tudo de taipa, né, seu Francisquinho? Não, não, um pouco. Aqui é a nossa amiga Zefinha. Dona Zefinha. Já fez o café, Zefinha? Tudo bom, minha filha? Tudo. E aí, padre, tudo bonzinho? Tudo bom. Beleza. Como é o nome da senhora? É Josefa, é? É. Josefa de quê? É, Zefinha. E é, né? O sobrenome? É, o pezinho da história é Josefa Marinho do Carro. Pronto, tá certo. É, nascida e criada por aqui? Uhum. Aqui no sítio Olho d'Água, né? É. Aí sempre foi esse nome? Foi. Sítio Olho d'Água? É. E a vila, já é antiga? A senhora conheceu ela do início ou de uns tempos pra cá que ela formou? Esse sítio aqui? Sim. Não, tá com muito tempo. Já tem muito tempo, né? Já tem muito tempo. Veja a senhora menina que já tem a vila aqui. Uhum. Entendi. É, sítio Olho d'Água do São Gonçalo, né? É. Mas se tornou uma vila, né? É. E a casa da senhora aqui é de taipa? É. De taipazinha, né? Essa mesmo. Posso olhar aqui um pouquinho? Pode entrar. Vai, vai comer. Delicença, hein? Não, cara. Pode olhar aí. É. Tá certo. E aquela casinha ali fora? É a cozinha, né? É a cozinha. Eu posso olhar lá? Tudo bom, padre? Pode entrar. Beleza. Obrigado, meu filho. Tá lindo. Eu vim pegar aqui. É. Entra lá. Ah, tá aberto lá, né, padre? Tá. Olha o Val. Olha aqui. Olha aqui o rapazinho aqui de gato. Que malha. É. Olha o padre. Aqui é o combustível, né? É. Aqui é para cruzar o feijão. É. Para a gente ir desse... Bote ele para baixo e, ó. Aqui é a cozinha de dona Zefinha. É. A senhora fez essa casinha exclusiva aqui para... Para fazer o fogãozinho, né? Foi? Foi para eu cozinhar com o seu cozinhamento. É, né? Pode acender? É. Não. Nós estamos passando. Vamos conhecer mais um pessoal aqui. Eu. Já faz tempo que a senhora usa aqui, já? Faz. Está com muito tempo. Aí não tem bujão de gás? Tem, não. O fogão de gás não tem, né? Não tem, não. Nem fogão, nem bujão. Uhum. Não tem porque não tem condições. É. Não vou dizer que eu tenho condição sem ter. Falar a verdade é preciso. Não é, minha filha? É. Pois está bom. E esse poto aqui, a senhora funciona aí? É água, né? É. Eu vou usar água para cozinhar, né? É. Pronto. Aqui é o feijão, já hoje? Não, é de ontem. De ontem, né? É. É café. Café. Uhum. Mas está certo, Dona Zefinha. Queria tomar? Não, agora não. Mas eu fiquei com vontade ali de tomar um café. Mas vamos gravar mais um pouco? Daqui a pouco a gente passa aí de tomar um café, então, viu? Vou ali mais, seu Francisquinho, ali mais na frente. Aí eu venho aqui tomar café com a senhora, viu? Valeu, padre. Deixa eu ir ali para frente. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na vila do Olho d'Água. De tanto eu falo, né? Nos vídeos de Dona Juraci, do seu Piado, do seu Francisquinho. Estou sempre falando do sítio Olho d'Água. E a vila eu não conhecia também, não. Aqui é a alegria. Olha aí, pessoal. Que coisa bonita aqui. Aqui é uma região boa de poço, não é, seu Francisquinho? É. Aqui é de poço. Dá poço em todo canto de Cabacavá. Esse é um lugar que é bom de poço aqui. É uma benção de Deus. Dá água aqui, né? Vamos se inscrever no canal Estelar. Vamos se inscrever, pessoal. Todo mundo vai me assistir. Vamos se inscrever. E é nós na roça aí. É. Hoje estamos conhecendo aqui a vila que o seu Francisquinho mora. Olha que coisa linda aqui, pessoal. Bom, seu Francisquinho, essa água aqui é de poço, né? É de poço. É. Se não fosse o poço aqui, ninguém tinha essas peças, não. Isso como água. Isso é muita água. Não é pouca, não. Certo. É de quem ali da frente? É de unir que a gente ia... Vamos pra lá? Vamos passar por aqui. É. É isso aí, pessoal. Seu Francisquinho hoje está aqui mostrando a vila dele. A vila que ele mora aqui. Aqui é tudo família. Aqui, né? É. A vila dele é essa casa de barro e aquela outra na frente. Tem gente morando nela? Tem, não. Tem alguém lá. Tem, mas ele está muito gostado, sabe? É. Vamos ver se... A casa do nosso amigo Sivuca... Ele não está em casa hoje, né? Está não. Mas a gente está molhando, né? Sivuca. Deixa eu olhar a frente da casa. Ele aqui, o amigo Sivuca. Ele está trabalhando, né? Está trabalhando, né? Não para, né? Agora ali, o amigo Sivuca está trabalhando. Uhum. É pescado mesmo. Olha aqui a casinha dele para o baú. É baixinha. A casinha dele lá... É baixinha, né? É no jeito de fila. É. Tem muita... Ele está com seis filhos aqui dentro de casa. Com seis filhos. Separou da mulher. A mulher está ponta. E é, né? E é assim, né? Mas as coisas, a vida é assim. É, a vida é assim, é. O quintalzinho dele plantar alguma coisinha. Uhum. Vamos lá para frente. Vamos conhecer mais pessoas. A riqueza é essa aqui, né? É uma caixa d'água de 16 mil litros. Olha a pimenta aqui para o que ela quiser. Pimenta, né? Aqui, ó. É. Que suado, hein? Isso é pimenta malagueto, né? Pimenta malagueto. É. Isso é bonito, né? É. É. Estamos aqui, pessoal. Num pítolo d'água. Pô, lhe d'água, né? É uma vilinha aqui, né? É uma vila. Eu não sabia, não, que era que tinha a vila. É. Aqui é o banheiro, né? É. Aqui é todo mundo família, todo mundo amigo. Todo mundo se dá bem, né? E aí, padre? Beleza? É isso aí, pessoal. Estamos aqui na vila de seu Francisquinho. Ele aqui vem... É. Ele vem apresentar os... Eu vou pra cá, seu Francisquinho. Não tem... É. Passa por aqui? Não, nós passamos por ali. Vamos voltar pra cá. Tudo bom, né, meu filho? Bora, velho. É, Ed. É isso aí, pessoal. É, dá a volta por lá, é? É, pela aqui. Aí eu ramalho na casa da velhinha ali. Uhum. Tem gente que a flor de cima é bem feita. É, sim. Faz tudo bem feita. É. Aí tem uma rua principal, não, né? Não. Olha aqui, a casa final. Olha o cadu aqui, ó. O cadu ele tá todo floradozinho. O maturizinho. É. Oi. Pode nós vir aí. Daqui a pouco nós passamos. Nós vem, dona Zé Finha. Ela disse que vai fazer um café pra nós. ó, aqui era o canto que o cara tava vendendo. Entendeu? Eles aqui se comparam. E é, né? Aqui é a vila compara. Aqui é a casa um em cima da outra, não tem? Elas casam uma em cima da outra, né? É. É tudo família e amigo aí se dão bem. Família. Família. A casa de farinha fica ali pra cima? Fica ali na frente. Uhum. A casa de farinha é desse fundo de ar, com ele torrado, farinha bem torrada, não? Igual ali fica torrado. Uhum. Isso aí, pessoal. Aqui foi uma casinha do governo que fizeram. As casinhas que fazem pela caixa, né? É. Uau, o seu pior vai ficar nesse estilo, com uma areazinha. Vamos olhar aqui. Uma filhinha mesmo, hein? É. A casa tem até uma roça. Essa casa aqui é de taipa, né? É. É grande? É bem rebocada, é grande. Acho que esse, se você vai fazer daqui, é de tijolo, esse taquinho ali. Aquela parte lá que tá na antena, né? Sim, eu acho que sim. A taqueta é tudo. É. E o taiba com os vinhos deles ali também, ó. Aqui é a palma que eles estão cortando pra o gado, né? É. 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 Agora no verão. É. É. É grande, rapaz, parece que se alguém pra nós conhecer a casa. É grande a casa, pessoal, é? Tá, João. Daí até lá no sinal lá. É. Eu acho que esse pessoal saíram, né? É. É que sim. É. Só os gatinhos aqui descansando. Ó. Fogão além. Ó o fogão, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É. Dá uma lamparindazinha ali. Isso aí, ó. Casa antiga. É isso aí, pessoal. Continuamos aqui no sítio Olho d'Água. É sítio ou é a vila? É a vila, né, senhor José? Pode chamar a vila aqui. É a vila, né? É a vila, né? O nome do senhor é José de quê? José Agostino dos Santos. José? Agostino. Agostino dos Santos. O senhor mora aqui desde quando, senhor José? Lembro de pequeno. É, né? Então nasceu e se criou por aqui, né? Foi. Mas foi sempre habitada aqui a vila? Foi. Sempre foi, né? É. E a água antes? Como é que vocês conseguiam a água aqui? Era cacimba? Ah, de primeiro. Era cacimba esperando. Noite para beber. E era, né? Aí esperava a noite pela quantidade de pessoas que usava durante o dia, né? E a gente amanhecia o dia. Muita gente. Era, né? Água pouca, tinha que amanhecer o dia esperando. É. Aí sempre o nome aqui foi Olho d'água? É, Olho d'água de São Gonçalo. Olho d'água de São Gonçalo. Agora, por que esse nome, senhor José? Olho d'água de São Gonçalo? Porque você é uma pessoa mais experiente aqui. E por que arredor inventava muito São Gonçalo. Naquela época, né? Daqui para Estiva. Devei quando era São Gonçalo. Aí era esse apelido. Aham. E Zé? Estou bem, mas de lá em Boqueirão também tem outro Olho d'água. É. Né? Quando a gente ia fazer documento, ele ia ter que dizer o nome. Tem outro sítio lá no Boqueirão, né? É, tem. É, nós estamos aqui, pessoal. Ele é Sítio Olho d'água e aqui é Sítio Olho d'água e aqui é Sítio Olho d'água de São Gonçalo. É. Não pode ser um... Nós estamos aqui no município de Tupanatinga. Né, seu Zé? Pois tá bom, meu filho. Muito obrigado. E o seu mora numa casa de taipa ali que nós repassamos agora há pouco, né? É. Daqui a pouco nós vamos olhar direitinho ela lá. E aqui é o seu Cício. É o Cício de quê? Cício Nunes Bezerra. Cício Nunes Bezerra, né? É. Aí o seu já desde criança também já mora por aqui. É. E aí, né? É. Já fiz. Olha, seu Cício. Vai sair com o idade daqui dezoito anos, Cabrabó, vai pegar uns dez anos, não sei. Você foi morar em Cabrabó, que é no Alto Sertão aqui de Pernambuco. É. Uhum. É. É isso aí. E aí você gosta de morar aqui? Gosto. Eu já estou doido um pouco. Eu até moro até pra lá porque eu tenho uma família lá. Tem família lá também, né? Ainda, né? É. Mas tá bom, seu Cício. Muito obrigado. E vamos dar uma dadazinha aqui mais seu Francisquinho. E aqui é a dona Lefinha e a senhora. Tudo bom? Tudo bom. A senhora é filha de seu José ali, né? É. Pronto, eu nem pergunto se é nascida e criada aqui porque... Ah, eu pergunto. Né, seu Cício? Sim. Porque com certeza, né? A senhora gosta de morar aqui? Gosto. Gosta, né, minha filha? Já saiu pra passar algum tempo fora? Já passei um tempinho lá no Iatí, mas vim embora. Iatí. Iatí é aqui em Pernambuco, né? Mais ou menos nós estamos a uns... A uns cem quilômetros. É. Pois é. E aí a senhora mora aqui? Moro. Posso dar uma olhadinha na casa da senhora? Pode. E essa faxina, né? Que madeira que é essa, seu Cício? É a jurema preta que fala, né? Lé, tá. Pois tá bom, dona Zé Filha. Apresenta sua casinha. Olha lá. É casa de taipa. Pessoal, aqui a maioria das casas é tudo de taipa, né dona Zé Filha? É, tudo. É. O sítor d'água eu fiquei surpreso hoje. Eu vim buscar o seu Francisquinho aqui pra ele trabalhar mais nós. Mas só que eu não tinha, não conhecia a vila. Tá bagunçadinho? Não. Tem que ajeitá-la. Quenta a cabeça não. Pronto. Isso aqui é o fogão da senhora. E ele já tá aí aceso. Isso é a janta, é? É, o feijão. Feijão. Mas tá cozinhado, né? Tá. Aí tá esquentando pra noite, fervendo pra noite, né? Com ele quentinho. É, olha. Todo mundo tem uma cozinhazinha de lé separada, né? É isso aí. É a casinha de taipa de dona Zé Filha. É. Não sei se a senhora já assistiu os vídeos de dona Juraci. Já. Começando pelo armário, rapaz. A história de um armário. É. Aqui é o depósito, né? É o potinho. É. Isso aí. Ela é antiga essa casa, né? É antiga. E aquela laparina ali, ó. É, como não tem energia. É um candeeiro. Um candeeiro, né? É. Pois é, dona Rafinha. Pois tá bom, minha filha. E aquela empanada ali, aquele lonado, é o banheiro? É. No mato. É, tem que ser no mato mesmo. Né, minha filha? É, vocês não tem banheiro aqui? Tem, ali, aquilo ali. Mas tá, não tem água. A gente já tá comprando água. Tão comprando água aqui, né? Eu compro água. Não tem água encanada aqui. Agora já era pra ter aqui, né, rapaz? Porque aqui é fácil. Aqui, todo canto da poça aqui, né? Dá, porque ali embaixo tem um poço. Mas e falta comprar as mangueiras pra puxar pra cá. É, rapaz. E uma vila dessa? Mas é a vila toda que não tem água assim encanada, é? Aí embaixo tem. Só não aqui, nem na casa do meu vizinho. Ah, lá pra frente tem, no caso, né? Tem. Pra lá tem uma pra cá. É, lá no paríba tem água, só não aqui arredor. Uhum. Pois tá bom, minha filha. Muito obrigado aí por apresentar. Nada. Por ter apresentado a casa, viu? Que Deus abençoe a senhora. E o senhor também. E o meu filho, obrigado. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. É, pessoal na roça. É. Tem vontade de sair pra algum canto, morar fora? Tem não. Tem não, né, dona Zé Filha? Tem vontade não. Eu moro em Aquimia. Né, meu filho? Já está aposentada? Estou não. Ainda não? Não, só tem 46 anos. Ah, é novinha. É. Pois é isso aí. Pois Deus abençoe a senhora, né? E o senhor também. Amém. Vamos lá, seu Francisco? Vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui na casa de Dona Maria. Anunciada. Aqui no povoado de água. Vamos conversar aqui um pouquinho com ela. E tem bastante galinha, pinto. Ela gosta de criar, né? O pessoal gosta de criar, né? É, o pessoal gosta de criar. É, o pessoal gosta de criar. E a senhora, tudo bem, minha filha? Está tudo bem, seu Zé Filha. Graças a Deus. A senhora já mora aqui há quanto tempo? Ah, já deu nasci e me criei aqui mesmo. É, dona Maria? A senhora pode falar a idade? 76. 76 de ano. É nova. É. Nascida e criada aqui, né? Aí sempre foi habitado aqui no Olho d'Água. É. Sempre foi assim, né? É, sempre foi assim. Uma vila. É. Quem eram os mais antigos aqui, a senhora lembra? Já não tem mais, não. Já morreu um bocado, não é? Já morreu tudo. E os mais primeiros morreram tudo. A senhora lembra o nome de alguém? Dos antigos? O seu pai nasceu aqui também, não? Não. Não, meu pai nasceu na situação. É outro sítio aí para baixo, né? É. A sua mãe? Minha mãe é daqui também. Ih, é, né? Entendi. E nas épocas? O pai veio aqui da turma, era o Manuel Agostinho, não era? Não. O pai de Mané, agora não teve para dizer a senhora como é. Era o João Agostinho. Era o João Agostinho, nome do pai da senhora, né? Era o agrador de boi aqui, nasci e me amamos. Era. Era. Nascida e criada aqui, viveu a vida. Toda aqui, a senhora viveu, foi para algum canto fora, trabalhar? Eu já saí duas vezes, mas voltei para trás. Já, né? Já. Eu já fui em Goiás, mas só passei três meses, vim embora. Entendi. Morei quatro anos ali embaixo do Manuíno, mas voltei para o meu chãozinho. É, para o seu natural. Não esquece do Dudu, né? Não esquece do cara. A senhora conheceu a dona Maria, a mãe de Zé Joel, ali na Baixa Funda, não, né? Não, eu vejo falar nesse povo lá, mas não conhece ele não. Ela apareceu com 109 anos. Eu cheguei ainda a gravar com ela, 108 anos. Pois está bom, dona anunciada. Nós estamos aqui hoje conhecendo a vila, mais seu Francisquinho. E aí nós vamos andar, viu? Está bom. Pois Deus abençoe a senhora. E abençoe o senhor também. Amém. Muita saúde e muita paz. Não é isso? Deus quiser. Tá bom. E aqui está bem o padre. Como é o seu nome? Manuel José da Silva. Manuel José da Silva. Isso. Você é o que de dona Maria? Sou neto. Neto, né? É. Manuel, aí você nasceu e se curou por aqui? Fui. Já saiu para trabalhar fora? Não. Só aqui na vila, né? Só aqui na vila mesmo. Olha que legal. Aí gosta de estar aqui? É bom. Aí trabalha por aqui? Trabalho. Na roça, né? É, na roça. Agricultor. É. Pronto. Pois está bom, meu filho. Deus abençoe aí. Tudo de bom, viu? Eu também. Amém nós todos. Eu não tenho casa não. Tá não. É isso aí, pessoal. Vamos andar nessa, seu Francinho? Vamos andar pela aí. É isso aí, pessoal. Seu Francinho está apresentando a vila dele hoje aqui. É. E aqui é o pilãozinho, né, dona Maria? A senhora faz café ainda? Torra café? Eu acho que eu não vou torrar mais não, porque eu não aguento mais a fumaça não. É a fumaça, né? A fumaça não está aguentando mais. Agora quem está de conta ali é o... Então eu vou te torrar. Tu torra café, né, padre? Aham. Depois, pronto, eu já tenho um café lá que eu comprei, uns gãos, para nós torrar na casa de Seu Piá, viu? Eu fiz um fogão de lenha lá. E esse dia nós vamos estar trabalhando com o pessoal na obra dele. Aí vamos torrar o café para ficar mais econômico. Não é? Aí você vai lá ensinar a nós, viu? Lá no Piá? É lá no Seu Piá. Vou. Viu? Pois está bom. Até mais. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe o teu também. Amém. Amém. Olha aqui. Ô, Seu Francinho, essa terra aqui, no pé do... A coroa, né? E a água vai descendo. É. Mas também, ó, como é que fica? O coco ali está... Aqui está bem alimentado. Ah. Uma coroa desse tamanho, né? É. Estão bem adubados aqui. É. É isso aí, pessoal. Vamos andar aqui na... Na vila do Seu Francisquinho. A vila do olho d'água. A vila do olho d'água do... Tá gostado? E a senhora dona Marinês, tudo bem? Tudo bem. A senhora mora aqui na vila há quanto tempo? Quatro anos, né, Nico? Quatro anos, né? É. Está com uns quatro anos que eu vim lá de cima e fiquei morando aqui. É. Mas a senhora, no caso, morava aqui próximo, né? Morava lá em cima, no Capão Grosso. É. É quantos quilômetros daqui? É melhor. Melhor, né? É aqui próximo, né? É, ele sabe. É. Aí a senhora tem família aqui também, na vila, né? Tem família toda aqui. E é, pronto. É, estou no meio da minha família. É. Mas também aqui quase toda aqui é tudo família, né? É. Né, dona Marinês? É, dona Marinês. Eita calor. Não está quente, né? Está. É. Pois está bom, Rafa. E café é bom esse café da senhora, viu? É, mas ainda tem. Não, meu filho, terminando aqui. O café é puro também, né? Hum, hum. O café é bom é assim mesmo. Acredito que falta até o dinheiro de eu comprar minhas bolachinhas. E é, né, minha filha? Fato, fato. Eu não vou dizer que... Eita, meu Deus. Eu não tenho condução com um pequenininho. Se eu tivesse condução, eu não morava numa casa dessa. É. Né? É. O café que a gente tira, mas dá para comer a puxa. É. Aí, os meninos já criados, já grandes, né? Trabalho também aqui é difícil, né, minha filha? É, trabalhar aqui é difícil. E mais em mim. Pronto. Dona Zé Finha, fica com Deus. Amém. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Tudo de bom, viu, minha filha? Eu gostei muito da senhora, viu? Obrigado. Obrigado. É isso, seu Francisco. Ô, 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 Estrela, agora com o menino aí, com o menino, só vamos arrancar um dia para nós vim aí na casa dele, né? É, pronto. Como é o nome dele? Silvuca. Como é o nome dele, certo? Silvuca? Como é? Quer abrir para você começar a navegar dele? Pode entrar lá? Então, bora gravar. Vamos lá gravar logo. Né, padre? Porque aqui foi onde o menino disse que já vim gravar, né? Ele falou lá que ia falar com o senhor para vir. É Zé Lindo. Nosso amigo Zé Lindo. Ah, é, né? É, saí. Pronto. Ah, que maravilha. Então, vamos lá gravar. Depois que nós saímos dessas gravações aí todas, pode gravar lá a mulher dele, tomar uma mulher lá em cima também, que é uma pessoa, né? Que é uma pessoa ajudando alguma coisa, né? É, sim. Porque ela tem seis, tipo, né? É. Moram na casa toda, na casa toda. É, é complicado, né? É complicado. A gente, por exemplo, a gente não viu umas coisas dessas, mas é assim. Ali em cima é a casa de... De tião. De meu amigo, seu tião, meu pai. Isso eu não sabia, não. Tião, ali é... Um abraço, seu tião. Deus abençoe o senhor aí. E dona Maria, né? É, Maria, isso. E ali é a casa dos filhos dele, a filha... A filha do Zé do Baião, do Papa Natinga. Morar ali, ó. Que é, né? Jussara. É. Ah, rapaz, eu não sabia, não. O Beto, os cachos de banana, é... Agora, os cachos de banana aqui... Quando for... É, porque é ruim, né? Quando a gente estiver ficando pronto, dona Zé Fim, eu quero comprar uns dois, viu? Sim. Ou se eu vim de outra vez, né? É, eu tô aqui, mas sempre mais seu francinho, nós estamos ali construindo seu piá. É isso aí, pessoal. Se inscreva aí no canal. É aquele likezinho, né, seu francinho? Dá uma força aí pro canal desenvolver. E hoje estou aqui conhecendo a vila de seu francisquinho, pessoal. Eu só vim buscar ele ali. Ele mora ali, já perto da estrada. Já abri um gerinho. E aí eu não conheci a vila aqui não, doido água. Ô, seu francinho, vê se tem mais janela pra abrir aí, pra clarear. É, uma luz. E aí nós estamos olhando aqui as casinhas. As casinhas tudo simples, pessoal. A maioria tudo casinha de barro. Povo simples, a maioria o povo aqui... A maioria o pessoal que mora aqui já é o povo antigo. O pessoal que toda a vida mora por aqui. Morar aqui de velho, não precisa mudar aqui não. Não é, minha filha? Não. Eu observei que o pessoal aqui, a maioria... Tudo, o pessoal já... Já mora há muito tempo. Estou achando que está uns 43 reais que nós moramos aqui. E é, né? Não precisa mudar aqui não. Está vendo? É, aqui é o fogãozinho de leia. Morou aqui de padrão, né? É, lá de lá de se bota naquele que nós moramos aqui. A senhora morava lá, dona Zé Fia? Em padarara. Nós morávamos em padarara, mas está com muitos anos. E lá nós era frango assim. É aqui próximo, né? Pois é, vinha aquelas telas aqui. Não dirá quem. Todo mundo tem um potinho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Uma arezinha. Vem. Vem, 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 vem. Aqui é o local da pia. Aqui é o lavador. O banheiro. Aqui é o banheiro. A maioria usa os banheirinhos dessa forma aí. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui no sítio. Aqui já não é povoado, né? É uma vila. Vila Olho d'Água. O sítio Olho d'Água aqui é grande. Lá aqui é para nós construirmos a casa de Donão Juraci. Eu acho que dá um quilômetro. Eu acho que daqui dá um quilômetro e meio, lá para Donão Juraci. É, essa é a base mesmo. Né, seu Francisco? Essa é a base. E lá também é Olho d'Água. É. É recado de Donão Juraci. Pronto, aqui é nosso amigo Silvuga que mora aqui. É, nosso amigo Silvuga. Nós estamos aqui na casa dele. Ele não está em casa, mas nós estamos aqui, né? Ele está trabalhando. Estamos olhando aqui a casa dele. Minha filha, fique com Deus. Deus abençoe. Viu, então, minha filha? Amém, nós todos. Amém, nós todos. Amém, amém. E quando o senhor vem outra vez, quando tiver de jeito, o senhor leva. Tá certo, minha filha. Pronto. Aí quando for o dia de seis, vim, você já avisa. Eu aviso. Eu aviso o seu Francisco aqui, viu? Ele avisa a senhora. Tá bom. Ok, minha filha? Beleza. Ok, Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Conhecemos hoje aqui a vila de seu Francisco. E aí vamos terminar o vídeo na casa dele lá. É, seu Francisco. É na casa ali do... Bora? É, então vamos lá. E aqui estamos com mais um dos nossos amigos. Como é o nome do senhor? Adriano. Adriano. Adrião. Adilão. É. Agostinho dos Santos. Aí mora aqui também na vila do... Aqui. Na vila do Oideágua. Nessa casa aqui, né? Seu Adilão, o senhor já mora há quanto tempo aqui? Está com 50 anos. 50 anos. Sim. O senhor é daqui, natural daqui? Sou. É, né? Seus pais já nasceram por aqui, foi? Foi. Vamos para cá que está ventando aqui. Pois é, seu Adilão. E essa casinha de Taipa, ela tem quanto tempo, mais ou menos? Ela já tem uns 50 anos. Já tem uns 50 anos, né? Já. É. É antiga. Está chovendo o barreiro? Não, meu filho. Esquenta não. Tudo bem. Aí o senhor já trabalhou fora, antigamente? Já. Já. Trabalhava onde? Já, trabalhei no sul. No sul. Vila Lagoas, era? Sim. Hum, está certo. Tem energia? Tem. Pode ligar aqui a água. Pois é. Olha o seu Adilão. Aí clareou tudo aqui. Pois é. Aí o senhor tem filhos? Tem. Eles moram por aqui também? Tem oito filhos. Oito filhos, né? Quatro de São Paulo e quatro aqui. Pronto. Pode mandar um abraço para eles. Você com certeza eles estão assistindo lá, viu? Então. Então. Então, eu dou um abraço para a Daya, minha filha. Daya. Para Claudinho, meu filho. Claudinho. E para o meu neto, meu genro. E para a menina, um abraço. Pronto. Um abraço aí para vocês aí, meninos. Estou aqui com o seu Adilão, né? Gravando aqui as minhas entrevistas com o pessoal na roça. E achei bonitinha a casa dele. A casinha de taipa. Né? A casinha de taipa antiga. E aí ele permitiu aqui para gravar. E vamos conhecer. Estamos conhecendo aqui a casa do seu Adilão. Ele está acendendo a luz, né? É. É isso aí, pessoal. É antigazinha a casa dele aqui. É. Eita, seu Adilão. Aí, seus pais eram de onde? Daqui doida água. Daqui doida água, é. É. Olha que maravilha. É. E aqui é mais um quarto. Não, a tempelera sempre é de mãe. Você conhece a tempelera, né, meu tio? Irmão de mãe. É. Mais um quarto. Eita, seu Adilão. É. Três televisões desmanteladas. E é, né? Sem ajeitar nenhuma. Eita, seu Adilão. É. Aposto que está bom, viu, meu filho? Olha, Deus abençoe o senhor. Amém. A cozinha do senhor é para cá, é? É. Pronto, está bom. Olha, Deus abençoe o senhor, viu? Muito obrigado aí. E os meninos seus estão assistindo o senhor aí, viu? Amém. Ouviram aí, com certeza, os seus abraços, viu? Tá. Bom, Deus abençoe. Saúde para o senhor. E muitos anos. Muitos anos de vida do senhor também. Amém, meu filho. É isso aí, pessoal. A vila aqui de São Franciscinho é grande. Ali é mais uma cozinha de lenha, aqui da casa de Dona Maria. E já está começando a chuva. Já está chovendo. Olá, Dona Maria. Tudo bem, minha filha? Tudo bem. Aí já mora há quanto tempo aqui? Quer ir para lá? Eu aqui, eu moro há 48 anos já. 48 anos, Dona Maria. Quer ir para frente, que está mais claro? 48 anos. Aí, no caso, seus pais já são daqui, Dona Maria? Nos pais já morreram tudinho. Eles nasceram e criaram por aqui também? É no Manuíno. Ah, eles são do Manuíno, né? É. E a senhora já mora há 48 anos aqui? É. A senhora gosta de morar aqui na vila? Ah, meu irmão, eu vou morar onde, se não for aqui. Porque eu nasci e me criei ali no Manuíno. Dali casei e vim para aqui. E aí tem que ser aqui mesmo. Só sai daqui quando for que subteram. Eita. A senhora pode falar a idade? Eu? Eu já tenho 75 anos. 75 é nova. É, nova. É. Ela quer? Quer. É isso aí. Aí a senhora tem quantos filhos? Tenho 8. 8 filhos. Aí quantos moram aqui ainda na vila? Aqui mora tudo em arredor. Essa daí é a mais velha. As meninas aqui, né? Pode ser gravado, né? Pode. É Ana Paula. É, Ana Paula, né? Aí são quantas meninas? 4 meninas. E 4 homens, né? 4 homens. Era para ser 6, mas morreu 2. 2 gêmeos. É, naquela época a criança morreu muito, né? Era a dona Maria novinha, né? É. Olha as minhas netas já aí, tudo feio de café, né? É, né? É, mas não deu certo. Daí é filha dela, né? Já é filha dela, né? É. Pronto. É isso aí. Aí trabalho aqui para as meninas. Como é aqui? Trabalho aqui? Não tem, né? Meu irmão não tem não, meu irmão. Essa daí trabalha na... Presidente da associação. Só ela. E é, né? Aqui tem associação, né? Olha que maravilha. Ela ajuda muito, viu? Que bom. E as outras não trabalham, não. Não tem aonde trabalhar. Não, minha filha. Só trabalha se for na roça quando é época da lavoura. Lá da lavoura, né? Lavoura. É. Dona Maria, Deus abençoe a senhora aí, meu irmão e toda a família. Amém. É, pessoal, aqui é a casa do Sr. Francisquinho. E aí já deu a volta na vila, né, Sr. Francisquinho. O Sr. Francisquinho foi apresentar a vila dele aqui e aqui estamos na casa dele aqui. Aí, como é que estava bonito, o pézinho de rumo. Muito bonito. E é, né? Isso é bom para remédio. Uhum. Está aberto. É. Sr. Francisquinho, vamos finalizar o vídeo. Ele trabalha com reciclagem, né, Sr. Francisquinho? É, ele trabalha com reciclagem, né? É. Vamos olhar com o pé de mão. Isso aqui é a casinha que ele ganhou a benção da igreja com a agregação do Brasil. Um abraço aí para todos os irmãos. Deus abençoe. Irmãos bondosos. E aqui estamos aqui. Olha, filho, agora aqui é que é uma benção de Deus. No quintal de Sr. Francisquinho. Olha aí. Olha aí. Está indo aí, ó. É. Só bota para o bote. É. Para o cima não está. Uhum. O pé de manga é bonito, né? Está lindo, não está? É. É isso aí. Vamos terminar o vídeo? Vamos terminar. Eu deixo para outro dia que eu fizer. É, nós vamos vir gravar com a Ana Paula, pessoal. Lá que estava chovendo agora, não deu para gravar com ela. Ela é presidente da associação. Aqui. Oi, dona Marlene. Olha aqui a nossa futura casinha aqui. Era a casinha do passado. Vou deixar a casa. Olha, eu estou cozinhando aqui. Era aqui que ele morava, pessoal. Dá uma barretinha aqui, ó. A barretinha aqui. Ó, cozinhando aqui, ó, gente. Eita, meu filho, muito bem. Aproveitando a casa. Cadê o café? Cadê o café, mozinho, também? Eita, dona Marlene. É, isso aqui era a casinha deles, pessoal. Antigamente, aí eles foram abençoados. Meu Deus do céu, aqui. E a igreja fez aquela casinha para eles. Isso foi a paz de Deus para todos os irmãos que me ajudaram. E todos para quem me ajudou também, né? Amém, meu filho. Deus que abençoe. É, e aqui ela está aproveitando aqui. Que o fogãozinho... Um abraço para minha irmã Damiana, meu cunhado, o Zé, que está em São Paulo. O meu sobrinho, Tia Luzida, Marcela. Para toda a minha família que está dentro de São Paulo. Deus que abençoe todos. Isso, eu faço aqui. Não, para que larguem aqui, tá escuro. Pronto, Deus abençoe a todos. Deus que abençoe a todos. E vai um abraço para minha irmã aqui, a Damiana, que ela pediu para me mandar um alô para ela. Um abraço aí, Damiana. Ela assistiu logo... É onde, São Paulo, é? São Paulo. Deus abençoe vocês aí, Damiana. Ela e aí, os três filhinhos dela e o esposo dela, que é meu cunhado, o Zé. Um abraço para todos. Amém. Está cozinhando o que, dona Marlene? É o que, irmão? É um cafézinho mesmo. Ah, fazendo café. Ah, que beleza. Pronto, vamos tomar café já, já aí. Café de panela. É café de panela. Não, mas tudo dá para estar picando. Não, está bom. Deus abençoe a todos. É. É, porque a panela da chaleira é picada.